Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês dar uma dica bem legal de como eu hidrato o couro, tá? Porque vocês sabem, assim, o couro é maravilhoso, como o linho, mas o couro requer cuidados, né? Tem gente que quer vender um sapato de couro, mas sapato todo destruído, achando que tem um valor. Mas eu não penso assim, tá, gente? Eu acho que você tem que tratar ele muito bem, conservando. Aí, se você quiser vender, problema seu, mas você tem que conservar, né, o seu sapato, principalmente quando é um sapato caro. Essa bota aqui, ela é... não é porque eu tô falando, não tem nada a ver, tá, gente? Mas é uma bota inglesa, então é uma bota cara, doutor Másteres. É uma bota cara, entendeu? Uma bota dessa... quase na faixa de 3 mil reais, então é uma bota cara. Então, assim, se você não ter cuidado, né, desvalorizar uma coisa cara, aí não é legal. Então, gente, eu procuro sempre hidratar o couro, sabe? Antes eu passava, assim, hidratante mesmo que eu usava, eu passava no couro, tudo. Mas eu vi esse aqui, olha, esse hidratante maravilhoso, porque ele hidrata, ele, além de tudo, ele limpa, hidrata e revitaliza. Então, eu achei bem legal, porque é 3 em 1, e é fácil de passar, né? Mas eu nunca... é sofá, é tudo, eu nunca deixei de hidratar, porque você vê que tem sapatos aí que rapidinho resseca, destrói, né, começa a soltar palmilha. Então, eu procuro conservar bastante o... as minhas peças em couro, tá? Então, tá aqui, ó. É igual esse aqui, ó. Esse aqui, eu... eu uso o pá sempre, tá, gente? Antes de guardar tudo, eu vou... eu hidrato e deixo pra guardar. Tem também o sapato aqui, vou mostrar pra você. Então, assim, tudo que é de couro, eu hidrato, tá, gente? Ó, então, assim, antes de guardar tudo, eu limpo e hidrato, tá, o couro. E tem também, vou mostrar pra vocês o que que é o hidrato, que eu deixo bem legal também, é isso aqui, gente. É uma peça, pra você ver, tem bastante tempo, e olha, olha como ela tá perfeita. Olha o brilho que tá isso aqui. É um casaco de couro, entendeu? E, e olha, olha... tá vendo? Isso aqui, gente, tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, pra você ver, ó, intacto, ó. Isso tudo é o cuidado que você tem que ter com a peça, ó. Tá vendo? Tudo bem que o material é bom, é couro. Mas, pra você ver que ele não tem um rasgado, ele não tem nada. Tá, ele tá perfeito. Ó, porque eu tô sempre hidratando ele. Vou lá, tiro do guarda-roupa, boto pra tomar um... Uma ventilação nele, tá? Deixa eu ver... Não botei certo, tá aí. E... E vou, e passo. E ele tá sempre assim, brilhando e hidratado, ó. Tá vendo? Ó, funciona tudo. Seu chiclete é tudo, ó. Tá vendo? Então, olha o brilho que ele tá. Não sei se tá dando pra vocês verem. Isso aqui, gente, é porque ele tá hidratado. Tá vendo? Igual esse aqui, ó. Essa... A gente tem que ter cuidado, né, gente? Porque a vida tá tão difícil. Tá vendo, ó. Tudo hidratado. Olha o brilho que tá. Ó. Ó o sapato. Tá vendo? Ele fica, ele fica assim, ó. Não sei se tá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele fica... Ele fica gostoso, gente. Até mesmo, também, pra calçar tudo. Ele fica bem gostoso, ó. Aí fica, ó. Tá vendo? Limpo ele todinho. Pra guardar. Tá vendo? Ó. E eu vou fazendo isso. Então, é o que eu falo pra vocês. Uma dica bem legal pra hidratar couro. Tá esse produto aqui. Porque ele é 3 em 1. Ele limpa, hidrata e revitaliza o couro. E eu acho bem legal. Tá? E também... Ah, Marcia, mas eu não tenho. Isso aqui não é caro, gente. Mas eu não tenho. Passa o hidratante. O hidratante que vocês usam, vocês podem passar também no couro. Que fica bem legal. Não é bom botar água pra não manchar o couro, né? Mas o creme é sempre bom você hidratar, porque ele vai ficar, ó, macio. Sabe? Igual, por exemplo, esse aqui é um cotuno. Então, ele é bem estruturado, ó. Tá vendo? Ele é bem estruturado. Então, aí eu passo pra ele ficar aqui, ó. Macio, tá vendo? Ó. Mas ele é um sapato estruturado. É um sapato pesado. Sapato pra frio. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Aí eu tô mostrando pra vocês aqui mais uma dica que eu acho que é bem legal pra vocês. Tá bom? Se vocês gostando, gente, vocês deixem o like e ajudem a compartilhar. Tá bom? Ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.